Música Oi pessoal, hoje nós estamos aqui para montar uma mesa de decoração para festa de unicórnio A ideia da mesa é que vocês possam decorar gastando pouco e também usando as peças que nós ensinamos aqui no decorrer do mês Nós vamos começar usando esse fundo de parede que eu ensinei para vocês como que faz Eu vou usar três para decorar aqui a minha mesa porque a minha parede é baixa Mas aí na casa de vocês, vocês usem a quantidade necessária para preencher a parede toda no fundo da mesa Música Para decoração dessa mesa eu vou usar três toalhas de cores candy color, mais ou menos Que são as cores da crina do unicórnio, rosa, amarelo e azul E aí eu vou dividir essas cores do tamanho da mesa Música 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 Música